Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Esquecido no Paulistão, rival de Lucas Lima se prepara para a retomada no Santos. Jogador foi um dos destaques do triunfo na Sul-Americana. A imagem do torcedor do Santos de seu time até a eliminação no Campeonato Paulista era a préssima. Após quase um mês sem jogar, a equipe voltou a campo e venceu. Em sua estreia na Copa Sul-Americana, na Bolívia, o clube paulista triunfou sobre o Bloomen, na última terça-feira, 4, com um gol aos 52 minutos do segundo tempo, anotado pelo zagueiro Eduardo Bauerman. O tento do Leão do Mar contou com a participação determinante de um dos reforços da equipe para essa temporada. Trata-se do meia colombiano Daniel Ruiz, que foi o responsável por cobrar o escanteio para o defensor mandar a bola para as redes. Porém, para quem pensa que foi só a participação no gol, se engana. O camisa 7 que entrou no decorrer da partida no lugar de Lucas Barbosa e melhorou o poder ofensivo do time. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. A boa partida feita na Bolívia pode servir como uma retomada do colombiano no Peixe. Vale lembrar que ele foi contratado em fevereiro pelo alvinegro praiano e foi inscrito no Campeonato Paulista, mas acabou tendo poucas oportunidades pelo treinador Odair Helman, mesmo com a campanha ruim do Santos na competição. A justificativa foi que o comandante do clube paulista aproveitaria a intertemporada para aprimorar a parte física do jovem de 21 anos. Na ocasião, o comandante falou sobre o meio-campista Rádio Crack Neto, é jovem também, veio de um país diferente. Eu já trabalhei com vários jogadores sul-americanos e sei que não é fácil. É mais rápido para uns e demorado para outros. Ele tem uma característica técnica que, falando de jogo, o Lucas Lima preencheu. Até visualizamos ele jogando pelo lado de campo, não num contra um, mas um meia que possa fazer situação entre linhas. E aí o Lucas foi bem, agregou ao time. Então assim, está bem dentro do grupo e aguardando oportunidade. Estamos trabalhando a parte física também, afirmou. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.